Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre códigos lucrativos. Então, será que o código lucrativo realmente funciona? É bom? Vale a pena? Será que você vai realmente conseguir uma greminha? Como que ele funciona? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente para te explicar, para te contar toda a verdade sobre ele. Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo. Presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que, inclusive, eu tenho um alerta bem importante para compartilhar com você, para você não cair em nenhum tipo de golpe e acabar perdendo o seu dinheiro, tá? Então, antes de mais nada, gente, o acesso ao códigos lucrativos é vendido somente através do site oficial, tá? Que, inclusive, eu deixei aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então, vamos lá, gente. O que você vai fazer? Você vai clicar nesse link e você vai cair direto no site oficial, você vai efetuar a sua compra, preencher os seus dados, preenche o seu e-mail bem certinho, gente. Tem gente que fala que não recebe acesso, que não recebe o link, não recebe nada, porque preencheu o e-mail errado. Então, preenche o seu e-mail bem certinho, porque é por lá que você vai receber todo o seu acesso ao aplicativo do Códigos Lucrativos e também o passo a passo bem certinho como que você vai utilizar, tá? Então, não tem erro. É muito simples, muito fácil. Só seguir o passo a passo que vai dar tudo certo. Fora que é um aplicativo, assim, muito simples de utilizar, tá? É bem intuitivo mesmo. E por que eu tô te falando isso, né? Sobre o site oficial. Gente, tomem muito cuidado com sites falsos que rolam na internet, tomem muito cuidado com promessas falsas que rolam por aí na internet, às vezes você acaba se confundindo, acaba caindo no outro site, efetuando sua compra, aí você acaba caindo num golpe, perde seu dinheiro, tá? Então, o link do site oficial do Código Lucrativos é esse que tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, beleza? E, afinal, né, o que é o Códigos Lucrativos? Então, o Códigos Lucrativos nada mais é do que um aplicativo que foi desenvolvido por um programador inteligentíssimo aí de sítio de passagem que ele trouxe essa tecnologia aqui pro Brasil, tá? Então, isso já é utilizado aí fora do país há bastantinho tempo até e aí ele conseguiu trazer essa tecnologia aqui pro Brasil utilizando, claro, a sua inteligência, toda a sua programação e a inteligência artificial. Então, a gente sabe que a inteligência artificial, hoje em dia, ela vem sendo utilizada aí no nosso dia a dia pra milhares de coisas, né? Então, ele conseguiu unir essas duas coisas e fazer o quê? Ele consegue entrar em grandes empresas pra que você consiga gerar códigos que valem dinheiro, tá? Então, é assim, gente, basicamente isso, beleza? Sem enrolação, é isso, tá? Também não posso falar muita coisa aqui que corre o risco do vídeo cair no ar, né? Então, o que você vai fazer no aplicativo? Você vai gerar códigos de grandes empresas e vai conseguir ganhar uma graninha com esses códigos, tá? Muito importante falar, gente, você não é uma loteria, tá? Você não vai ficar gerando códigos até você conseguir gerar um código lá que, ah, beleza, ganhou um milhão aqui. Não é assim que funciona, tá, gente? Você vai ganhar uma graninha aí por cada código que você vai gerar. É, mas é, né, gente, pra você que tá em busca aí de uma graninha extra, tá? Então, se você tá precisando de uma graninha aí no final do mês, tá faltando aquele dinheirinho pra pagar aquela continha no final do mês, então é pra você, tá? Basta você ter um celular aí com acesso à internet, fica disponível 24 horas por dia, mas é muito importante frisar que você não vai ficar rico utilizando códigos lucrativos, beleza? Então, é isso. Esse foi um vídeo simples, rápido, bem objetivo pra você entender e, principalmente, pra te deixar o alerta pra você não cair em nenhum tipo de golpe, tá? Então, o link do site oficial do Códigos Lucrativos tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, tá bom? E você que já utiliza aí o Códigos Lucrativos, deixa aqui embaixo também quanto aí que você tem ganhado, quantas horinhas por dia, quantos códigos você tem gerado, também pra ajudar as demais pessoas que estão aqui vendo esse vídeo e estão com algumas dúvidas, tá bom? Mas, então, é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas. Um forte abraço, tchau, tchau, e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!